O governo federal tá num jogo de puxar cordas. Puxar cordas com quem? Com a Câmara de Deputados Federais, que é representada pelo Artulira. O Artulira é o presidente. O Artulira tem força se ele tiver dinheiro. Se ele conseguir as emendas e as emendas passar pela mão dele, nas mesas, nas comissões, ele consegue distribuir com os deputados e através da distribuição das emendas, ele tem voto. Ele tem voto? Pra quê? Pra amedrontar o governo. Ou você manda mais emenda, ou você não tem voto. O governo tá fazendo aquilo que eu sempre disse que o governo tem que fazer. Que é o quê? É colocar essa bolsa entupida de dinheiro debaixo do braço. Do braço de quem? Do Padilha. E o Padilha bater na porta de cada deputado federal. Não importa o partido. Batei lá e falei assim, olha, estou aqui distribuindo emendas parlamentares, emendas parlamentares, quem quer, quem quer, quem quer. É compra de voto, Elisa? Não, é compra de voto, tem outro nome. É tomar lá, dá cá. Toma emenda, vota no governo. Não votou no governo, não recebe emenda. E que deputado que não vai querer emenda? E que deputado que não vai querer emenda? Todos querem. Querem emenda pra levar pra cidade, pra fazer asfalto, pra fazer creche, pra fazer escola, pra fazer corrupção. Prefeito, tá chegando emenda aí, prefeito? Prepara as licitações. O governo federal fortalece Padilha no processo de liberação de emendas. E Lira vê provocação. A portaria do governo federal é publicada em um momento de atritos públicos entre o presidente da Câmara e o ministro das Relações Institucionais. Olha só, o governo emitiu uma nota, que quem vai tomar conta agora da emenda de novo é o Padilha. Arthur Lira vê como desafeto, vê como um ranço. De novo o Padilha? O Padilha não libera nada. O Padilha é o para-choque do Lula. Ou o Padilha consegue negociar essas emendas e pra esses deputados deixar o Lula governar. Porque o Arthur Lira já está aprovado. Não adianta entregar a emenda na mão do Arthur Lira, do grupo político do Arthur Lira. Eles recebem e não votam. Conforme o governo quer. E o que o governo quer? O governo não quer a Câmara dos deputados ameaçando o STF. O governo não quer isso. O governo não quer isso. O governo não quer ver a Câmara dos deputados atrapalhando a justiça brasileira, tipo no caso Marielle, por exemplo. Estou dando um exemplo. Eles queriam sortar o Chiquinho Brasão, cara. Foi aí que começou a briga. Por que eles queriam sortar o Chiquinho Brasão? Para enfraquecer o STF. Se enfraquecer o STF, enfraquecer a democracia. Se enfraquecer a democracia, golpe do Estado. Estão louquinhos pra isso. E quem é que pode confiar no Arthur Lira? Que se der mais poder pra ele, ele vai ficando poderoso, ficando poderoso. Vira o Cunha. E pede o impeachment do Lula. Padilha, você tem uma tarefa tremenda. Que é fazer o Lula governar. Através de emendas. Tudo que o deputado quer é emenda. 70% dos deputados que estão em Brasília, o eleitor dele não conhece ele. Não sabe em quem votou. E aquele cara que você pergunta, você votou em quem? Eu votei, eu votei, esqueci o nome. Eu não sei qual é o deputado que eu votei, não. 70% dos deputados que estão em Brasília, o eleitor não conhece. Ele tá pouco se importando se ele vai votar no Lula, se ele vai votar no Bolsonaro, em quem que ele vai votar. Ele tá lá pra defender a empresa dele, ele tá lá pra defender um segmento da sociedade, ele tá lá pra defender o bolso dele. O bolso dele e do prefeito que colocou ele lá. Tá? Então, Padilha, você tem essa tarefa. Vai batendo de gabinete em gabinete e perguntando, tá com o governo? Estou. A emenda parlamentar tá aqui, filho. Tá com o governo? Não, não estou. Você cortei a emenda de você. Quando você tiver a grande maioria que dá pra aprovar os projetos, você fala, Tulira, tchau, tchau. Vai com Deus, filho. Vai com Deus que nós não precisamos de você. É fácil assim. Ah, fácil, fácil, assim não é. Mas pra um político igual o Padilha... Agora, Padilha, se você não estiver conseguindo fazer essa articulação, né, chama o Davi, aquele garoto lá do BBB, que brigou com todo mundo. Brigou com todo mundo e saiu campeão. Chama ele pra te ajudar. Coloca um terno nele e fala, Davi! Rei Davi! Hahaha! Do BBB! Vamos comigo nos gabinetes! Hahaha! Elisiário Máximus com você! A verdade é essa. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber os próximos vídeos e fica ligado, que já já eu tô de volta. Um beijo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo!